E vocês já sabem, domingo tem pé na estrada no SBT. Nesse domingo, no programa, vocês vão ver com a gente. Vamos entender um pouco mais sobre o Contagiros na divisão feita por este especialista em economia de combustível. Esse daqui é o maior navio que já atracou no porto de Paranaguá. Isso e muito mais. Sete da manhã, domingo, aqui no SBT, tem pé na estrada. Vamos fazer astros? Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri